Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana E nesse vídeo eu venho trazendo a revista Avon Cosméticos da campanha 16 de 2023 Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Olha só, tem lançamento aí da Avon Care, também em novas embalagens aí os cremes faciais, tá? E agora tem aí o hidratação noturna, olha só, 5 benefícios para você cuidar aí da sua pele Esse lançamento nessa campanha tá por R$ 21,99, tá? Desse hidratante noite facial Temos aqui, olha só, a Avon Care, também em novas embalagens Aqui tem o uniformizador por R$ 21,99 Na compra de um creme aí dessas páginas Você leva o noturno por R$ 17,99, tá? Aqui temos o anti-sinais também por R$ 21,99 5 em 1 Aqui temos, olha só, hidratação nutritiva, né? É o creme facial hidratante, também por R$ 21,99 E temos aqui o gel creme facial Matificante, olha só, por R$ 21,99 também Aqui temos pronto para presente Qualquer produto aí da Avon pode se tornar presente É só você adquirir as sacolas e caixas, olha só Na compra de qualquer produto aí da revista Leve uma sacola P por apenas R$ 1,99 Aqui temos as máscaras faciais O nosso foco é promoção, é preço baixo Olha só, por R$ 17,99 Você pode estar adquirindo aí a matificante 3 em 1 Ou a uniformizadora também 3 em 1, tá? Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal Tá perdendo tempo, já aproveita e se inscreve, tá? E se você já é inscrito, capricha aí no like É só clicar no gostei, não paga nada É rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos Aqui temos a loção corporal Você escolhe a sua fragrância e paga R$ 32,99 em cada Aqui mais opções, olha só Tem óleo de coco Por R$ 32,99 Essas não estão promocionadas Aqui tem promoção Tem preço baixo Então vamos dar uma olhadinha Olha só, a Vonker Derma Uniformizadora de tom por R$ 14,99 Já o creme para as mãos Tá por R$ 11,99 Aqui tem promoção na luva de silicone Olha só Por R$ 16,99 Temos promoção aqui no protetor solar Olha só, vamos dar um zoom para estar verificando, né? O de 200 gramas, olha só Fator 30 tá por R$ 39,99 Já aqui ao lado temos o fator 50 Promocionado aí o de 120 gramas ou facial Você escolhe e paga R$ 39,99 Temos promoção aqui no fator 60 Dois em um, né? De 200 gramas por R$ 57,99 E aqui ao lado você escolhe Entre o Baby ou o Kids E paga R$ 42,99 em cada Tem promoção aqui na Vonker Baby Sabonete líquido por R$ 21,99 E temos aqui a colônia Calming por R$ 25,99 Já aqui ao lado Olha só, temos o shampoo 2 em 1 Formato econômico de 700ml por R$ 49,99 Olha só, aqui a embalagem, tá? Aqui você vê todos os detalhes Aqui, olha só, o tônico E água micelar Você pode adquirir aí o tônico, olha só Facial, né? Ou água micelar Leve qualquer produto aí por R$ 29,90 Aqui temos o Duo De tratamento cosméticos aí para os olhos Você pode escolher entre o Lift e Firmeza Ou o Uniformizador de Tom, tá? Você paga R$ 49,90 em cada Aqui não tem promoção Então a gente vai folheando, né? A revista em busca de promoção de preço baixo Aqui tem promoção de vitamina C Olha só, o hidratante aí por R$ 46,90 E temos aqui o concentrado Por R$ 89,90 Temos aqui o Renil Uniformizador de Tom Creme facial, olha só Por R$ 64,90 Promoção aqui na linha Encanto Tem aqui a loção iluminadora De 150ml por R$ 23,99 Já que, olha só Ao lado, temos aí duas fragrâncias dos hidratantes de 400ml em promoção Por R$ 34,99 Glamurosa e cativante Ou linda e inspiradora Aqui tem promoção também Olha só Creme para as mãos Você escolhe aí entre as duas fragrâncias E paga R$ 19,99 E aqui ao lado temos três fragrâncias aí De Encanto de 200ml Por R$ 21,99 Atraente e deslumbrante Divina e gloriosa Irresistível e poderosa Sabonetes Temos aqui promoção também Olha só Nessas quatro fragrâncias Por R$ 19,99 Cada caixa Com quatro unidades Aqui tem promoção Olha só No cero hidratante Para os pés Por R$ 14,99 E aqui ao lado Temos Photworks Olha só Por R$ 14,99 Cada Tá aí com essa super oferta Aqui você compra e contribui Para o Instituto Avon Os creme depilatório Para o rosto Por R$ 19,99 E temos aqui Para a área do biquíni Por R$ 24,99 Aqui tem promoção Olha só No Clay Skin Espremer espinhas Nunca mais Tem loção tônica Qualquer produto Aí dessa página Olha só Você paga R$ 22,99 Em cada Aqui tem promoção também No gel de limpeza facial Por R$ 15,99 Aqui olha só O lançamento Temos aí O sabonete líquido Hidratin Por R$ 11,99 Tem promoção no desodorante Rolon on duty Então vamos dar um zoom aqui Para ver todas as informações Levando 3 unidades A sua escolha Você combina do seu jeito E paga R$ 6,49 Em cada um Já aqui tem promoção No aerosol Olha só Erva doce Lavanda Melão E pepino Por R$ 15,99 Cada Aqui não tem promoção Aqui cabelos oleosos Olha só O lançamento Limpeza profunda Tem aí Tem shampoo Condicionador Levando a linha completa Você paga R$ 59,99 No kit Vai shampoo Condicionador E esfoliante Capilar Tá Tem que levar aí o kit Para ter esse desconto Já aqui Tem promoção Olha só Nutrição completa Levando o kit Shampoo Shampoo Condicionador Você paga R$ 31,99 Levando só shampoo Ou só condicionador Não tem promoção Aqui também Temos aí Cachos fabulosos O kit Sai por R$ 31,99 Tem que adquirir aí Pelo código Do kit Tá Aqui também Olha só Reconstrução extrema Pela mesma promoção De R$ 31,99 Hidratação profunda Também Shampoo E condicionador Já os olhos Olha só Por R$ 39,99 Você adquire aí O hidratante Ou restaurador E Nutrição completa Tá por R$ 29,99 O bifásico Maquiagem Temos promoção Aqui nos esmaltes Olha só Mais de 20% De desconto Então vamos dar um zoom Para estar verificando aí Todas as cores E códigos Tá Tudo direitinho Olha só Qualquer coisa É só pausar o vídeo Por R$ 5,29 Cada um Oferta Imperdível Já aqui Já aqui Abaixo Temos o carimbo O francesinha Por R$ 25,99 Temos aqui promoções Então vamos dar um zoom Olha só No brilho Rolete Morango Vibes Ou brilho Glitter Por R$ 13,99 Com brilho E aqui Tem aí o brilho Glitter Por R$ 13,99 Cada Você escolhe Uva Ou melancia Tem promoção Aqui Então vamos dar um zoom Olha só Na mate Natural real Aqui tem os tons Ao lado Códigos E tá por R$ 19,99 Cada Base líquida Aqui tem promoção Nos esmaltes Olha só Por R$ 5,99 E o hidratante labial Tá por R$ 9,99 Aqui os batons Por R$ 14,99 Kismat Ou Kisidra Porém Não está promocionado Aqui leve 3 Pague 2 Olha só Você leva aí Qualquer produto Né? Dessas páginas E nessa oferta Cada unidade Sai por R$ 13,33 Mas tem que levar 3 Pra pagar 2 Eu vou dar o zoom aqui Caso alguém Tenha interesse Né? Olha só Você pode levar 3 pó compacto Ou 3 delícias Ou máscara Incolor Ou uma de cada Né? Você pode levar Uma máscara Um batom E um pó Aqui tem promoção No corretivo Por R$ 16,99 Cada E aqui temos a Mate real Base líquida Por R$ 21,99 Os tons aqui Ao lado Eu vou passando E qualquer coisa É só pausar o vídeo Aí Pra tá verificando A sua tonalidade Aqui temos as máscaras De cílios Olha só Cílios de boneca Por R$ 16,99 E aqui temos a máscara Alongadora Também por R$ 16,99 Aqui tem promoção Olha só Leve qualquer produto Dessas páginas Por R$ 10,99 Cada um Aqui não tem promoção Aqui olha só A paleta Por R$ 59,99 Na compra de qualquer paleta Leve aí o pincel Para sombra Por R$ 20,99 Cada Aqui menor preço do ano Na máscara Olha só Super choque Por R$ 23,99 Aqui temos promoção Então vamos dar um zoom Aqui tá Um kit aí Indispensável Que você pode tá Adquirindo aí Por R$ 25,99 Esse kit make Uma economia aí De R$ 24,00 Aqui na compra Olha só De qualquer produto De sobrancelhas Você leva o pincel De sobrancelhas Por R$ 14,99 Então vou dar um zoom Aqui Caso alguém tenha interesse De adquirir E temos aí O gel de sobrancelhas Por R$ 23,99 Aí cada um Tá Aqui também Olha só Na compra de Uma base em serum Leva uma esponja De maquiagem Por R$ 19,99 Porém os produtos Não estão promocionados Aqui temos a esponja Olha só E aqui A base em serum Mas eu vou dar um zoom Né Pra Caso alguém Tenha interesse Aqui PowerStay Tá tendo Essa promoção Aqui Na base líquida Olha só Então vamos dar um zoom Aqui Aqui ao lado As tonalidades E códigos Tá E você paga R$ 49,99 Em cada uma Tem promoção Aqui No corretivo Por R$ 25,99 E aqui ao lado Temos o pó compacto Olha só Por R$ 43,99 Aqui ao lado Os tons Que você pode Tá adquirindo Aí na compra De qualquer produto Dessas páginas Leve um pincel Para blush Por R$ 29,99 Ele custa R$ 41,00 Mas você adquirindo Aí um desses Outros produtos Eu vou dar um zoom Aqui Você pode Tá adquirindo Ele aí Promocionado Tá E tem aí O Havan Blush Em pó Por R$ 43,99 Olha só Que você pode Adquirir aí Na promoção Aqui tem batons Então vamos Dar um zoom Aqui Olha só Que você pode Adquirir aí Por R$ 27,99 Cada um Aqui também Por R$ 27,99 Olha só Você escolhe aí A sua cor favorita Tá Aqui Mais opções Que você pode Tá adquirindo Por R$ 27,99 Cada um Aqui tem promoção No batom líquido Por R$ 34,99 E o Power Stay aí Juntas Por R$ 37,99 Já aqui A máscara Tá por R$ 43,99 Aqui Os esmaltes Cristals Olha só Da coleção Juntas Quando uma brilha Todas as outras Também brilham Por R$ 16,99 Cada Aqui Leve 3 Pague 2 Olha só Então vou dar um zoom Para vocês estarem Verificando aí As cores Olha só Nesta oferta Nesta oferta Sai por R$ 11,99 Cada Tá Mas tem que levar As 3 unidades Para ter esse preço Tá Levando só um Olha só Não tem promoção Você paga aí R$ 17,99 Já aqui Já aqui Temos o cegno Lançamento Para o dia Dos pais Olha só O cegno True Por R$ 134,90 Esse presente Aqui Temos mais Outra opção Com relógio Olha só Por R$ 287,90 Aí aqui Temos esse presente Segue no impacto Por R$ 169,90 E aqui Outra opção Por R$ 134,90 Lembrando Para ver Todos os itens Que compõem aí O presente É só pausar o vídeo Para estar verificando Tá Aqui o presente Black É Sente ou Dark Com necessaire Ou sem necessaire Sem necessaire R$ 79,90 Com necessaire R$ 99,90 Já aqui O Max Turbo Tá por R$ 79,90 Temos aqui O Farway Glamour Duas opções Também Com bolsa Ou sem bolsa Sem bolsa Tá por R$ 94,90 E com a bolsa R$ 179,90 Aí temos aqui O presente Aquavive Mini Por R$ 31,99 Aqui temos Os Musky Os clássicos Olha só Você escolhe A sua fragrância Favorita E leva aí Ah, somente Olha só Leve o Musky Freezy Intense Por R$ 26,99 Então na verdade Só esses dois Estão promocionados Os outros Não estão Eu acho que Ia estar todos Mas me enganei Aqui tem Um litro Aquavive Olha só Pitanga E lavanda Somente Por R$ 62,99 Cada Aqui tem Por blanca Tem Noite Ou Charme Por R$ 49,90 Por R$ 64,90 Ou Intensa Ou Poderosa E aqui Surreal Você escolhe Você escolhe Absolut Olha só Por R$ 82,90 Exclusive Aqui Aqui temos Aqui temos Líder Aqui Black 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 E o clássico Por R$ 62,90 Cada um E aqui o Musky Mais Você escolhe entre Marine Ou Instinto Por R$ 49,90 Por R$ 49,90 Aqui 0,15 Temos aí O Sidney Em promoção Por R$ 49,90 Aqui 300 km por hora Turbo Olha só Por R$ 64,90 Aqui Aqui tem Um lançamento Olha só 300 km por hora Elétrico Por R$ 64,90 Ele é de erva Cítrico Olha só Pra quem gosta De perfume cítrico Tá aí Uma boa opção E ele só perde aí Em questão de intensidade Pra um Max Turbo Aqui O impulso de energia Que você precisa Para o seu dia É o 300 km por hora Elétrico É o lançamento É isso Eu espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Deixar seu like E comentário Beijão E até a próxima Tchau, tchau